A história do povo romano é dividida em três períodos, a monarquia, a república e o império. A monarquia vai de 753 a.C. a 509 a.C. Já a república vai de 509 a.C. a 27 a.C. E o império vai de 27 a.C. até 476 d.C. Durante a monarquia, Roma era governada por reis. Segundo a tradição romana, houve sete reis nesse período, sendo o último deles Tarquínio, o soberbo. A monarquia romana foi marcada por conflitos internos e expansão territorial. Em 509 a.C., os romanos derrubaram o último rei e estabeleceram a república romana. Mas como que Roma surgiu nesse período republicano? Olha só, nós vamos ter duas versões. A primeira é sobre a lenda de Rômulo e Remo. E a segunda seria através dos povos italiotas. Ou também etruscos, sabinos, latinos e claros gregos. Então, Roma surge através da junção desses povos na versão histórica. Em 509 a.C., os romanos derrubaram o último rei. E estabeleceram a república romana. Nessa época, o poder era exercido por dois cônsules, eleitos anualmente pela Assembleia Popular. A república romana foi marcada por guerras e conflitos internos, incluindo as guerras púnicas contra Cártago, que culminou na destruição de Cártago. As guerras púnicas davam acesso a Roma, a todo o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo era muito importante porque ligava o Oriente ao Ocidente. E Roma pretendia controlar todo o comércio entre Oriente e Ocidente. Depois de 200 anos de guerra, nós vamos ter Roma dominando e se considerando a dona do Mediterrâneo. Nesse período, nós vamos ter também, no período republicano, as lutas políticas que se intensificaram e as disputas entre o general Júlio César e o Senado. Júlio César era um grande militar e se destacou por várias conquistas. Júlio César e o Senado Romano levaram a sua nomeação como ditador vitalício. Depois de sua morte em 44, seus aliados políticos, Marco Antônio e Otávio, entraram em conflito pelo poder. Nessa parte, a gente pode explicar os triunviratos, que eram governos de três. Como Roma estava muito grande com seu território, e a expansão territorial romana acontece praticamente toda aqui no período republicano, nós vamos ter essas disputas de poder. Nós vamos ter, nesse período com Júlio César, o primeiro triunvirato, que era Júlio César, Pompeu e Crasso. Cada um dominava uma região. Já no segundo triunvirato, que é marcado por Marco Antônio e Otávio, e Lépido também, o início do Império. Em 27 a.C., Otávio se tornou o primeiro imperador de Roma, assumindo o nome de Augusto. Esse evento marca o início do Império. Como eu já comentei, Roma se tornou o Império Mundial, com vastos territórios conquistados e governados por imperadores. O Império Romano se estendeu por cerca de cinco séculos, e a sua queda foi em 476. Mas o que marca todo o Império? No período do Império, nós vamos ter a primeira coisa, a Pax Romana, ou seja, Roma estabeleceu paz com os povos conquistados. Outra coisa que marca o Império é a ascensão do cristianismo e também a política do pão em circo. A política do pão em circo servia para distrair e, claro, homenagear o imperador que era tido como Deus romano. Então, as lutas nos grandes coliseus, nas grandes arenas, tinham como objetivo homenagear o imperador e, claro, distrair a população dos problemas. Nessas grandes arenas, o povo recebia pão e, claro, os grandes espetáculos. Os cristãos, nesse período, foram muito perseguidos. Desde o seu surgimento até 313, havia muita perseguição dos imperadores e um dos maiores imperadores, um dos mais perseguidores, foi Nero. Constantino, em 313, ele vai legalizar o cristianismo. E, claro, em 395, Teodósio vai tornar o cristianismo oficial. Mas por que Roma fez isso? Roma fez isso por interesses políticos, porque quanto mais eles matavam os cristãos dentro das arenas, mais os cristãos aumentavam. Então, Roma viu nos cristãos pessoas que poderiam tomar o Império. A partir daí, Constantino aceitou, de certa forma, legalizar o cristianismo. E, mais tarde, se tornou a religião oficial. Agora, a partir de 395, quem não era cristão era perseguido. Contraditória a história. O Império Romano termina em 476 com vários fatores. Os fatores internos nós podemos enumerar como o aumento dos impostos e, claro, a falta de mão de obra escrava, porque Roma parou de conquistar. E, como fator externo, a invasão dos bárbaros. Os bárbaros foram minando todo o Império. O Império Romano deixou um legado muito significativo para a história mundial, incluindo a língua, o latim, a sua cultura, a arquitetura, baseado na Grécia, o sistema político e jurídico, o direito romano e, claro, a Igreja Católica Apostólica Romana, que influencia praticamente o mundo todo. Esse foi um pequeno resumo sobre Roma. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu like e, claro, comente e se inscreva no canal. E aí 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 E aí